Salve, salve família! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. David Gamer, quem vos fala. Como vocês podem ver, estamos aqui de volta com Pascal Wager aqui no canal. Como eu já falei com vocês, eu estou trazendo vídeos desse game aqui. Não prometo até zerar, o game é bem difícil, bem complicado. É um Souls-liker, né? Mas estamos trazendo mais um vídeo aqui e eu estou tentando fazer série, exatamente de onde a gente parou, tá, galera? Eu parei no último vídeo exatamente aqui. Nós matamos o primeiro chefe, se você não viu, vou estar deixando o link aqui na descrição. Então eu queria deixar claro mais uma vez para vocês que estão vendo o vídeo. Eu estou jogando esse game aqui, mas trazendo vídeos sempre durante a noite, porque a parte da manhã eu estou focado em estar trazendo já o conteúdo do canal. A gente está trazendo sempre novidades, lançamentos, jogos que vão sair, notícias. E está sempre trazendo aqui no canal. Então vai ter dias que vão ter dois vídeos durante o dia. Um na parte da manhã, que é já o vídeo do canal e a sequência de Pascal Wager à noite. O dia que não tiver vídeo de Pascal Wager vai ser apenas um vídeo durante o dia e será pela manhã. Apenas uma exceção. Saiu duas notícias importantes, dois jogos importantes no mesmo dia. A gente vai estar voltando com um vídeo pela manhã e um pela noite e não trazendo Pascal Wager. Está entendendo mais ou menos? Então basicamente é isso. Então peço a vocês para deixar o like, se inscrever no canal e vamos jogar aqui o mais importante. Como eu falei, a gente parou aqui no primeiro dia, tá galera? Então, quando a gente matou o chefe lá. Nós temos aqui o mapa. Nós liberamos um novo mapa e também temos uma nova missão. Aqui é o início de Adâmia. Nós temos que ir para Adâmia agora, que é um novo caminho. Mas antes, temos ali o Egen, que é o lugar. Egen, nós temos ali o Egen, eu não sei. E temos ali ainda aberto para a gente poder estar indo lá. E hoje eu vou estar, deixa eu usar aqui rapidinho, eu vou estar mostrando aqui vocês também. Nós temos aquela moça lá para nos ajudar. Ela agora também é uma NPC ali do jogo. Ela vende itens, essas coisas. Isso é bem maneiro. Nós podemos conversar, negociar e tudo mais. Podemos, tem um anel ali que a gente pode comprar, mas eu ainda estou sem grana para comprar ele. E temos ali também uma estatueta de freira lamentosa. Ela aumenta bastante a nossa restauração elemental, restauração a veneno. Então, é bem interessante também. A gente pode vender também alguns itens, tá? Mas aí eu preciso começar a decorar o que eu posso vender ou não, beleza, galera? Ó, temos aqui também o altar, né? Dentro da carruagem, onde a gente pode estar melhorando, fazendo o que a gente quer aumentar o nosso nível do personagem, que eu indico muito a vocês. Temos aqui como estar melhorando a nossa recuperação, a nossa sanidade, enfim, bastante coisas. Mas é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar indo com vocês. Deixa eu dar uma clicada aqui, porque eu quero mostrar a vocês algo interessante. A gente tem a missão principal, que é vá para a dâmia, certo? Mas, aqui em contos, digamos que as missões secundárias. Lembra aquele ovo que a gente conversou lá no começo? Ele pediu para que a gente pudesse salvar ele, tá vendo? Essa missão ainda está em aberto. E também está aqui, ó. Acha a pedra lacrimal. Eu não sei se eu achei a pedra lacrimal, já foi. Então, eu tenho que salvar o ovo. E aqui, ó, a mulher em busca de criança. Já falei com ele, agora tem que devolver o casaco. Não sei se eu toco esse item, tá? Então, a gente vai voltar lá a Aegim, não sei. A gente está fazendo essas missões, digamos, secundárias e ver o que acontece, tá, galera? Então, eu vou clicar no mapa. A gente vai para lá. Antes, está iniciando esse novo mapa aqui, ó. Aqui, ó. Estamos aqui. Temos dois lugares. O início do mapa, mas eu vou clicar aqui. Na carruagem, vamos levar até lá. Galera, eu indico a vocês, fala nisso. Por isso que eu fiquei um tempo aqui. A vocês a farmarem. O que vocês fazem? Uma dica. Antes de vocês irem para a Damia, é porque o vídeo é objetivo. Então, eu vou estar trazendo o nosso foco já indo para a história. Seguindo o game. Mas, offline, se a gente está gravando, eu fico farmando. Então, eu indico a vocês muito a estar vindo aqui em Aegim. E estar farmando. Aqui tem inimigos que vocês vão matar com facilidade. E que vão estar dando pontos ossos para vocês aí. Para vocês poderem estarem subindo o seu personagem de level. O que é muito importante. Você não sabe o quanto é importante subir o level da build do seu personagem. Então, assim. Eu aconselho a vocês a estarem farmando muito aqui em Aegim. Que é um local tranquilo para vocês estarem farmando. Até vocês irem para a Damia. Entendeu? Que é um novo desafio. Um novo local. Então, eu aconselho a vocês a estarem farmando por aqui, galera. Morre do China. O objetivo aqui. É lá falar com aquele ovo. Eu acho que é por aqui, mano. Onde é? Calma aí. Deixa eu cair aqui. Não. Ah, isso. O ovo é logo ali, ó. Tem mais um inimigo aqui, ó. Filho da mãe, morre. Eu dou uma melhorada na destreza do meu personagem. Ele ficou com o movimento muito mais rápido, tá, galera? Isso é bem maneiro. Ah, filho da mãe. Aqui também tem outros inimigos aqui, com uma espécie de monstras de lata. Eles dão dez de ossos, mano. É muito bom. Muito bom mesmo. Vou começar com o ovinho aqui. O ovo gigante sente seus passos e trem. Foi você, senhor? De coração quente? Você voltou para me salvar? Opa, aqui está a pedra de lágrimas que você pediu. Opa. O que vai acontecer? Finalmente você voltou. De pressa, esfregue o casaco. Você tem o mesmo cheiro da bruxa. Você está do lado dela? O que vai acontecer, velho? Pô, será que é um inimigo? É um filhote daquele inimigo que a gente mata ali? Está de sacanagem, velho. Salvei esse ovo para isso. Caraca, ele deu o conselho para não fazer isso. Eu o ignorei. Ó, mas eu peguei um anel desgastado. Olha que ele dropou para mim, velho. E um crânio de predador. Pô, mano, como é que não vale a pena? Lógico, foi uma madilhazinha ali. Era um inimigo daquele ali. Mas, pô, vale a pena. Agora vamos achar aquele outro. NPC, eu não sei nem onde ele está, mano. Eu não sei nem onde ele está. Olha, mano, vários itens agora, hein. Mais ossos. Onde está? Então, botou o NPC aqui, mano. Ali, ali. Caraca, mano. Qual é? Caraca, velho. Não, não, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu ficar assim, não. Esse pedaço de vida aqui, galera, ele restaura a nossa sanidade, digamos ali. Que a gente, a normal, a nossa normalidade volta quando a gente utiliza ele, quando a gente coloca ele e fica próximo. Então, eu já deixei ele equipado ali. Deixei as flechas de fora. A gente pode equipar. Beleza, deixa eu pegar... Deixa eu pegar o meu... Isso. O frasco aqui. Não, eu quero pegar isso aqui. Isso. Pega isso aqui agora. Vou deixar pra lá. Cadê o anel, mano? Deixa eu ver. O que tem pra gente fazer aqui? A gente não tem força pra subir agora, não. Cadê o anel? Cadê o anel? Eu tô com o casaco sim, mano. O casaco desgastado, manchado de sangue, possivelmente de alguém que foi golpeado por garras de um monstro. Cadê o anel? Anel desgastado. O anel de Ramones, o Aiceta, o objeto, tem uma longa história que apenas colabora para sua excentricidade. Quando Egen foi invadida por Sandril, Ramones deu o anel ao seu discípulo e pediu para ele usá-lo como forma de pedir ajuda à igreja. Infelizmente, o discípulo se tornou um marcado antes de concluir o trabalho. É, mas eu posso equipar esse anel? Não, não é, não é. É material, ele tá com o material ali, então. Vamos ali, mano, ó. Completar mais um objetivo secundário, né? Deixa aí, tem isso pra gente. Ô, Jerry. Entregar o casaco. Jerry. Se tornou um monstro. Ganhamos um presentinho. Detritos de cristal. Caraca, mano, essas missões secundárias. Boa, velho. Ganhamos mais ali objetivos ali, mano, ó. Eu acho que agora a gente pode voltar, né? Vamos lá. Filha da mãe. A esquiva, mano, a gente tá apertando o ataque. Aqui era, era um local que tava, que a gente não tinha acesso, é isso? Ou não? Não, 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 não. Ih, me perdi, velho. Vamos voltar. A gente pode depois farmar aqui. Ah, não tinha matado esse cara, velho. Ah, não, aqui é um outro, é um outro local. A gente tem ponto de habilidade já pra tá subindo o level do personagem. Já já eu vou ver se eu faço isso com vocês em vídeo, né? Se a gente chega muito perto do inimigo e leva dano, a gente fica normal. Eu percebi isso, mano. Vamos lá, ó. Completamos as duas missões secundárias do local. Então, basicamente, a gente não tem mais nada pra tá fazendo e aí, não. Vamos lá, vamos tá voltando. Deixa eu pular isso aqui, galera. Mas é legal, né? Aqui aqui, sim. Pra gente poder voltar pra carruagem. Pra agora, sim, a gente tá indo pra... Pra Adâmia, né? Adâmia. Nós temos missões e objetivos novos em Adâmia. A gente vai... Tentar já iniciar lá em Adâmia. Pra ver como é que vai... O que que nos espera lá, né? Por enquanto a missão é apenas ir pra lá. Vamos lá, vamos chegar aqui logo. Tem novidades no altar também, tá, galera? Agora a gente pode estar reforçando nossos equipamentos, nosso elixir de cura, de sanidade. Às pouquinhos a gente vai conhecendo o game, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nós temos aqui... Ali são troféus. São troféus. A gente pode estar confeccionando esses itens aqui, ó. Dano de crítico a gente pode estar causando dano leve ao usuário que ataca. Claro, quando ele ataca. As farpas vão certo. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Porque eu preciso entender exatamente. E os pontos são bem poucos que a gente tem pra estar utilizando. Aqui são, né? A gente tem o outro. Crânio do Delírio. Detritos de cristal. Será que eu posso equipar? Equipei! Eu tô com o mais novo aqui, ó. Afasta os inimigos. É, por enquanto eu vou estar deixando. Eu tenho quatro slots agora. Né? Ah, não. Tem outra coisa aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Cadê? Aqui. Contos. Concluído. Ali são os documentos. Calma aí. Calma aí. Aqui são os talentos, né? Deixa eu ver se a gente tem talentos aqui. Especial. A parar aqui. Eu não tenho nenhuma talento. Eu posso estar subindo isso aqui de level, né? Já foi. Vamos ver agora. Pra cura. Vamos ver se a gente pode. Não, a gente não tem. O Imúndus. Não, a gente não tem. Como é que no altar que tem alguma coisa aqui, pra gente? Aqui, ó. Agora a gente pode estar confeccionando alguma coisa. Ó. Confeccionar. Ó. Podemos aprimorar uma dessas habilidades nossas aqui, que é bem interessante. Bem interessante. Ó. Esse casco dá uma defesa pra gente. Podemos melhorar o nosso, ó. Elixir de vida, ó. Deixa eu confeccionar um aqui, ó. Uma só, vai. Confeccionei mais uma. De sanidade também, eu posso, ó. Posso fazer muito elixir de sanidade. Forjar. Aliás, eu já poderia confeccionar. Só apareceu a parte de forjar agora. Ó. Aprimorar e forjar. Ataque mais oito. Ó. Os mineradores de Egen desenvolveram garras. Isso. A gente pode aprimorar. Eu tenho a garra. Ah, não. Aqui não é a garra. Aqui é a garra mutante. Aqui é forjar. Ó. Eu posso utilizar ela. Adicionar. Acho que eu não posso ainda não, hein. É. Vamos ver isso aí. Eu tenho pontos pra distribuir, galera. Vamos lá. Eu posso forjar alguma coisa, mas eu prefiro. Isso aqui, ó. Porque é muito importante, né? Vamos subir de leve. Então, uma força distribuída. Eu vou aumentar mais um em destreza, mano. Pode parecer bobeira, mas eu vou. Vigor. Também. Isso. Agora. Porque a destreza é a movimentação do meu personagem, cara. Acabou-se. Tá bom. Vamos descansar. Salvar ali. Ufa. Agora vamos ver se a gente já... Pelo menos chega lá em Adame, né, galera. Pra gente estar iniciando a missão. Ok, aí, game. Bom, vamos pra Adame, ó. O jogo bem complexo, né, galera. É um Souls-like muito foda esse jogo, mano. Eu curto demais esse game aqui, velho. Eu curto demais, mesmo. Pra mim, eu tô jogando um console na palma da minha mão. É muito bom. Acho que a gente tá chegando. Enrola o lugar. Opa. A mulher tá comigo, mano. Tem nada ao redor? Vamos lá. Dois inimigos, mano. Valeu, menina. Pra me ajudar, né? Salve minha mãe. Ela já está morta. Ela está morta. Mas não há muito tempo. Nós vamos trazer ela de volta. Onde ela está? Adamina. É Adamina. Ó, galera. Temos uma nova missão ali. Salvar a mãe da menininha ali. Meu Deus está me dizendo que não vai ser tão simples. É. Esse coruja que sempre nos avisa. A gente nunca acredita nela. O que no mundo aconteceu aqui? Nós fomos atingidos por monstros. Eles levaram a mãe dela. Enquanto ela foram atacadas, né? Onde está o pai dela? Ele nos abandonou e fugiu. Beleza. Ela está usando um roupão. Descansar ali. Já salvamos o game aqui. Então a gente já vai voltar daqui. Quando a gente for continuar, tá, galera? Vou olhar cada cantinho, mano. Porque curto muito pegar itens, entendeu? Que susto, mulher. Caraca, mano. O que é aquilo ali, velho? Putz, velho. Me ajuda, mulher. Porque senão... Fora. Caraca. Caraca, eu não vi, mano. Tem uma outra, velho. Quando a gente consegue combinar os combos, né? A gente consegue de boa. E aí, rapaz, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Eita. Eu acho que é a mãe dela, hein? Matou a mulher? Por favor, não ouve a... Que isso, filha da... Amaram, mano. Pra cima da gente. A coruja avisou. A coruja avisou. A coruja avisou. A coruja avisou. Putz, velho. Ah, mentira que já deu uma luta. Caraca, mano. Não consigo nem sair dali. Deixa eu beber um sangue, por favor. Cruzcreva. Vai fora. Deve o sangue, mano. Olha daí. Porra, mano. Mulherzinha. Chata, velho. Deixa eu beber. Deixa eu beber. Deixa eu beber. Caraca, mano. Me dá uma... Bicha chata, velho. Putz, mano. Não vai ter defesa, mano. Se ela me acertar, já é. Droga. Não é tão difícil, mas... Também não é fácil. Comecei levando muita porrada dela, mano. Droga. Tirou toda a minha defesa. Olha aqui, pra não ficar muito longo. Pô, já era pra eu morrer mesmo. Ah, mano. Acho que já era pra eu morrer. Porque alguém me salvou, velho. Que isso, mano? O que tá acontecendo aqui, velho? Agora embolou tudo, velho. Aqui era pra... O que você quer? O que você quer? O servo da ilha apareceu já. Por que você está herdando? Eu perguntei... É, rapaz. Positivo, que cheiram a sandrilha. Alguém infectou, basicamente, assim, todo mundo, né? Alguém... O Pai Nosso? O Pai Nosso? É bem complexo, né? Mas você vê a companheira dele, ó. Nossa, mano. A mulher do cara, do nosso personagem, foi escolhida como noiva desse tal de pai, que é o cara que fez a merda toda. Casar no Pai Nosso? Casar no Pai Nosso? Está falando do Pai Nosso? Está falando do Pai Nosso? Mas a gate é sealada por uma esposa do oráculo. Vai ter o ritual do casamento do pai com a esposa do nosso personagem. Olha que merda! Nós não temos outras opções agora. Uma outra mão, vai para o outro... Uhul, rapaz. Trocar de papel. A partir de agora, será possível usar dois personagens durante a aventura. Pressione o retrato no canto superior direito da tela para alternar os personagens. Só é possível mudar de personagem fora de combate. Beleza. Por enquanto eu não vou fazer isso não. Vou deixar isso para outro vídeo. Eu ia encerrar o vídeo na hora que eu morri. Só que o que acontece? Aconteceu algo diário ali. Aconteceu uma catcine. Quer dizer, era para eu morrer. Era para eu morrer de fato. Para a catcine aqui. Agora eu quero salvar o jogo. O jogo de não ficar longo. Acho que é por aqui. Isso. Vou lá salvar o jogo. Para a gente voltar e continuar do zero aqui. Já que abriu lá. Agora a gente pode escolher outro personagem, meu irmão. Muita informação. Então vamos descansar para a gente estar encerrando o vídeo. Para não ficar tão longo assim. Já está longo. Mas para não ficar muito longo, galera. Salvei o nosso jogo aqui. Vou estar encerrando o nosso vídeo. Vocês viram o que aconteceu. Nós vamos continuar no próximo vídeo exatamente daqui. A missão é encontre o pai. Nós podemos estar mudando de personagem agora. Vamos ver como isso vai funcionar. Enfim. No próximo vídeo a gente volta exatamente de onde a gente parou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtiram o vídeo até o final. Obrigado. Fui, galera.